Amor Para mim não é verdade Parece que estou sonhando Ouço sua voz me chamando Sinto suas mãos me pegando Chego a chorar de saudade Nunca pensamos que um dia Morresse nossa alegria Nosso desgosto viria A ponto de nos separar Com os corações esmagados Nosso sonho foi terminado Mesmo tendo acabado Nunca deixamos de amar Deus, o Senhor sabe o quanto amei Quantas vezes te supleguei Proteção pra este amor não morrer Não terá mais prazer a minha alma Sei que nunca mais vou ter calma Este amor não consigo esquecer Deus, o Senhor sabe o quanto amei Deus, o Senhor sabe o quanto amei Não terá mais prazer a minha alma Não terá mais prazer a minha alma Sei que nunca mais vou ter calma Este amor não consigo esquecer Chegamos tarde nós dois Ao nosso encontro na vida Soubemos ao começar Que um dia terminaria Chegamos tarde nós dois A última noite de amor De nada vale chorar Agora tudo acabou Eu seguirei meu caminho Já estava escrito que eu e você Tínhamos outro destino Tínhamos outro destino Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Já estava escrito que eu e você Tínhamos outro destino Chegamos tarde nós dois Chegamos tarde nós dois Para salvar dos fracassos De nada vale chorar De nada vale chorar Não voltarás aos meus braços Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Eu seguirei meu caminho Já estava escrito que eu e você Tínhamos outro destino Eu seguirei meu caminho Eu seguirei meu caminho Tu seguirás teu caminho Já estava escrito que eu e você Tínhamos outro destino O seu próprio amor Eu seguirei meu caminho Eu seguirei meu caminho Hoje eu vou, se Deus quiser Eu vou lá em Brasília pra saber como é que é Hoje eu vou, se Deus quiser Eu vou lá em Brasília pra saber como é que é Seu moço eu estou aqui, eu vim em nome do povo Se não for atendido eu volto aqui de novo Quero aumento no salário e o fim da inflação Pra sobrar um dinheirinho pra gente comprar o pão Hoje eu vou, se Deus quiser Eu vou lá em Brasília pra saber como é que é Hoje eu vou, se Deus quiser Eu vou lá em Brasília pra saber como é que é Eu também sou operário e me sinto com vergonha A gente que mais trabalha, a gente que menos ganha Tem o tal de marajá, à toa ganhando pobre Tira um pouco deste povo e melhora mais pro pobre Hoje eu vou, se Deus quiser Eu vou lá em Brasília pra saber como é que é Hoje eu vou, se Deus quiser Eu vou lá em Brasília pra saber como é que é Pra quem tem grande fortuna, esta crise é normal Quanto mais as coisas sobem, mais aumenta o capital Seu moço a sua resposta, o povo espera por ela Se achar que é mentira, se achar que é mentira Deu a volta nas favelas Hoje eu vou, se Deus quiser Eu vou lá em Brasília pra saber como é que é Hoje eu vou, se Deus quiser Eu vou lá em Brasília pra saber como é que é Hoje eu vou, se Deus quiser Eu vou lá em Brasília pra saber como é que é Hoje eu vou, se Deus quiser Eu vou lá em Brasília pra saber como é que é Eu não sei por que é que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Esta vida é engraçada Pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que amo Rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava Sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece que não gosta de mim Eu não sei por que é que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Esta vida é engraçada Pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que eu amava Rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava Sempre me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração às vezes me entristece Meu coração parece que não gosta de mim Eu não sei o que eu tenho Vem pra cá Vem pra cá morena, meu amor cheiroso Cheira meu cangote, que tá bem gostoso Cheiro no cangote, faz arrepiar Vem pra cá morena, venha me cheirar Vem pra cá morena, meu amor cheiroso Cheira meu cangote, que tá bem gostoso Cheira meu cangote, faz arrepiar Vem pra cá morena, venha me cheirar Você me excita, ô neguinha louca Quando cheira meu cangote, me aperta em seus braços Pra beijar a minha boca Vem pra cá morena, meu amor cheiroso Cheira meu cangote, que tá bem gostoso Cheiro no cangote, faz arrepiar Vem pra cá morena, venha me cheirar Vem pra cá morena, meu amor cheiroso Cheira meu cangote, que tá bem gostoso Cheiro no cangote, faz arrepiar Vem pra cá morena, venha me cheirar Vem pra cá morena, venha me cheirar Como é gostoso, sentir o seu cheiro Minha perda e minha massa, pelo amor de Deus Me faça acalmar meu desespero Vem pra cá morena, meu amor cheiroso Cheira meu cangote, que tá bem gostoso Cheiro no cangote, faz arrepiar Vem pra cá morena, venha me cheirar Vem pra cá morena, meu amor cheiroso Cheira meu cangote, que tá bem gostoso Cheiro no cangote, que tá bem gostoso Cheiro no cangote, faz arrepiar Vem pra cá morena, meu amor cheiroso Cheira meu cangote, que tá bem gostoso Cheiro no cangote, faz arrepiar Vem pra cá morena, venha me cheirar Brasil desenfrenhado Alguém desumano Que vem acabando com a natureza Fogo nas florestas, águas poluídas Peixe rola sem vinda pela correnteza Terras produtivas, fonte de riqueza Coberta pelas represas da destruição Nossa ecologia está desprotegida Vem sendo destruída pela missão O verde do Brasil não é mais verde Agora virou cinza, infelizmente O branco do Brasil não é mais branco Agora é vermelho e muito quente Aqui o sol não brilha, está se escondendo Tem medo do veneno jogado sobre a terra Cadê as matas virgens, alegres, perfumadas Já foram devoradas pela motosserra Um grito de alerta, fica registrado Temos um passado que temos que selar Vamos replantar o verde da esperança E dar às nossas crianças o direito de amar O amarelo do Brasil ainda existe O ouro que simboliza a nossa raça Do azul do Brasil ninguém mais vê Porque está coberto de fumaça O ouro que simboliza a nossa raça O ouro que simboliza a nossa raça Quando eu te conheci Meu Deus, como senti Algo diferente Teus olhos, quando me olharam Me enfeitiçaram Apaixonadamente Senti Senti Fluir minha ternura Meu Deus, foi só loucura O sonho que eu vivi Quando você se foi daqui Eu juro que senti O golpe mais doído Quando você se foi de mim Eu vi chegar ao fim O sonho mais bonito Quando você se foi daqui Quando você se foi daqui Eu vi chegar ao fim Eu juro que senti Eu juro que senti O golpe mais doído Quando você se foi de mim Quando você se foi de mim Eu vi chegar ao fim 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 Ando sofrendo tanto Em busca do teu amor Tu vivem Tu vive sempre sorrindo Eu vi chegar ao fim Eu escravo Eu escravo Muito mais se tu quiseres Vivo seguindo teus passos Havendo tantas mulheres Havendo tantas mulheres Eu nasci assim pobre Por isso não desespero Porém enfrento batalhas Por este amor que venero Se esta boquinha sua Abrir pra dizer te quero Perdidas esperanças De um dia viver contigo Não sei por que me desprezas Deixando esta dor comigo Tu de mim nem te lembras Te esquecer não consigo Este amor vai me deixar louco Este amor sei que vai me matar Teu orgulho é mais alto que as nuvens Que jamais poderei alcançar Quero ver no seu rosto um sorriso alegre Quero esquecer da vida pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo E não vai parar Minha vida pode ter fim quando um dia chegar Não precisa dizer nada pra não se arrepender Tem certos momentos da vida Que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja esta vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha 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 Mas só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja esta vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja esta vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Quem devia me dar os parabéns foi embora Quem sempre me desejou felicidade Não está aqui agora É o primeiro aniversário que eu passo Sem você amor A mesa está toda enfeitada De tristeza e dor É o primeiro aniversário que eu passo Tão sozinho O presente que eu queria nesse dia Era o teu carinho É tão triste ver a casa tão vazia Solidão é o que me resta Quem passa na calçada Quem passa na calçada nem supõe Que aqui tem uma festa Feliz aniversário pra mim Que eu tenha mais felicidade Que o outro ano não seja assim Que eu não sinta tanta saudade Feliz aniversário pra mim Mesmo sem você querida Pois hoje ao invés de ganhar Perdi um ano em minha vida É o primeiro aniversário que eu passo Tão sozinho O presente que eu queria nesse dia Era o teu carinho É tão triste ver a casa tão vazia Solidão é o que me resta Quem passa na calçada nem supõe Que aqui tem uma festa Feliz aniversário pra mim Que eu tenha mais felicidade Que o outro ano não seja assim Que eu não sinta tanta saudade Feliz aniversário pra mim Mesmo sem você querida Pois hoje ao invés de ganhar Perdi um ano em minha vida Quando eu chegar aqui chorando É porque não suportei a sua falta Quando a saudade chega Eu venho Se não a saudade me mata Quando a saudade chega Eu venho Se não a saudade me mata Quando eu chegar aqui chorando Te peço para não salvar de mim Porque eu sou o seu apaixonado E não sou culpado De te amar assim Porque eu sou o seu apaixonado E não sou culpado De te amar assim Culpado foram teus Lindo os olhinhos Quando olharam Dentro dos meus Deixaram-me sem fala Uma hora Então agora Jamais te direi adeus E não sou culpado Deixaram-me sem fala Deixaram-me sem fala Uma hora Então agora Jamais te direi adeus Deixaram-me sem fala Deixaram-me sem fala Nesta vida A gente nasce e logo cresce Tão depressa que a gente nem mesmo vê Os nascem para ser felizes Já tem outros que nascem pra sofrer Eu nunca tive aquilo que sonhei Muito menos aquilo que mais quero Se pelo menos eu tivesse você O seu amor é tudo que eu espero Não vou te condenar pelo fracasso Desta vida tão sofrida e sem sentido Já que tem outro ocupando meu espaço Eu continuo te amando escondido Se eu te amo A culpa não é minha Não mandei você ser bonita assim Se eu te quero é porque meu coração Infelizmente é que manda em mim Não vou te condenar pelo fracasso Não vou te condenar pelo fracasso Nesta vida tão sofrida e sem sentido Já que tem outro ocupando meu espaço Já que tem outro ocupando meu espaço É que manda em mim É que manda em mim Não vou te condenar pelo fracasso É que manda em mim Não vou te condenar pelo fracasso Não vou te condenar pelo fracasso E eu te condeno